Rodrigo Gonçalves, e antes que você venha com as informações do caso de um homem condenado a também envolvimento com morte de mulher, um assassinato, já aproveita e me conta como está Chapecó agora nesse fim de tarde, início de noite, como foi o dia, até porque ontem nós abrimos aqui a edição do Cidade Alerta, nesse horário, Chapecó estava com 23 graus, ô Rodrigo Gonçalves. Diferente da realidade de hoje, né? Boa noite. Bem diferente, Zanotto. Boa noite pra você, a todos que acompanham o Cidade Alerta Santa Catarina. Olha, agora marca 9 graus, mas o vento gelado deixa a sensação térmica com 6 graus. E a tendência é que a temperatura continue caindo durante toda a madrugada, 4, 2, 1, 0 grau pode chegar nessa madrugada, bem diferente de ontem, como você comentou, Zanotto. Tem que se aquecer porque diz que o frio mesmo nem chegou ainda, imagina quando chegar, né, Zanotto? É, vem depois, vem entre a quarta, quinta até a sexta-feira. E chuva, teve alguma coisa em Chapecó ou só vento e nada de chuva? Chuva mesmo, bastante chuva foi nessa madrugada aqui em Chapecó, em várias cidades do oeste catarinense, teve queda de granizo, mas só durante a madrugada. Hoje, durante o dia mesmo, o tempo ficou bastante nublado e vento bem forte aqui na capital do oeste, Zanotto. Certo. O Gonçalves, e a informação que você tem desse cidadão aí, um homem condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão pelo assassinato de uma mulher, o crime aconteceu aonde, hein? Há quanto tempo, Gonçalves? Pois é, Zanotto, vamos com as informações agora. Esse crime que aconteceu na tarde do dia 12 de maio de 2018, no interior, na divisa dos municípios de Planalto, Alegre e Guatambu. Como você falou, então, esse homem foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina, esse homem esfaqueou a mulher, depois pegou o corpo dela, levou para a área do interior e tentou ocultar o cadáver dessa mulher. A pena, Zanotto, ela foi fixada com base no homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também por fraude processual, destruição e ocultação de cadáver. Esse julgamento ocorreu na última sexta-feira, durou cerca de 12 horas aqui na comarca de Chapecó. Zanotto, com você no estúdio.